100 milhões de pessoas. Este é o número de brasileiros que não têm acesso a coleta de esgoto. Em tempos de pandemia, outro dado preocupa. Mais de 16% não têm acesso sequer ao abastecimento de água. É nesse contexto que o novo marco regulatório de saneamento foi aprovado pelo Plenário do Senado. A maioria dos parlamentares diz que as mudanças previstas no projeto são fundamentais para mudar esses números e facilitar a privatização de estatais do setor. Esta precariedade de saneamento básico prejudica fundamentalmente os índices de desenvolvimento IDH e resulta em imensos prejuízos sociais, principalmente sociais e econômicos. A Organização Mundial da Saúde estima que anualmente 15 mil pessoas morrem e 350 mil são internados no Brasil todos os anos devido a doenças ligadas à precariedade do saneamento básico, situação agravada pela pandemia do Covid-19. Essa conjugação do setor público com o setor privado faz avançar na modernidade e na qualificação do serviço ofertado, na qualidade do serviço ofertado. Mas o texto não é unanimidade. O líder do PT, senador Rogério Carvalho, apresentou uma questão de ordem tentando derrubar a votação. A bancada do Partido dos Trabalhadores, através deste líder, em acordo com diversas manifestações no mesmo sentido, posiciona-se em total desacordo com a apreciação da matéria pelo sistema de deliberação remota. Não há qualquer regra que exija a unanimidade dos líderes para que uma matéria conste na pauta. Cumprida todas as formalidades para que o PL 4162-2019 constasse na pauta de hoje, não há razão que impeça a sua deliberação nesta sessão. Outro assunto polêmico discutido foi a possibilidade de privatização de estatais. Nós tivemos no passado a privatização de todo o sistema elétrico da maioria das concessionárias e distribuidoras de eletricidade no Brasil e não foi essa privatização que fez a universalização da luz na casa das pessoas mais pobres. Foi o Luiz para Todos. Eu preciso de uma política pública assumida. Esse projeto, toda a finalidade, ele não propõe contrapor o que é empresa pública à empresa privada. Ele, pelo contrário, fazia uma parceria entre o público e o privado. O público não é para sair disso nunca, nem vai sair, em vários níveis. O projeto determina que os contratos em vigor vão ser mantidos até março de 2022, podendo ser prorrogados por até 30 anos. Os contratos devem cumprir as seguintes metas até 2033. 99% da população com acesso à água potável e 90% da população com acesso ao tratamento e a coleta de esgoto. Os contratos entre as cidades e as empresas estaduais de água e esgoto passam a ser de concessão, com abertura de licitação, envolvendo empresas públicas e privadas. Atualmente, esses acordos são feitos diretamente, sem concorrência. Além de mudar regras para fornecimento de água e esgoto, o novo marco prorroga o prazo para o fim dos lixões até dezembro deste ano. Esses locais deveriam ter sido desativados até 2014, como prevê a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A nova data, no entanto, não valerá para municípios que tenham planos próprios de gestão. Nesses casos, os prazos vão variar de agosto de 2021 a agosto de 2024, dependendo da localização e do tamanho do município. Saneamento é saúde, água tratada é vida. Combater o Covid é votar essa matéria, sancionar essa matéria e construir um Brasil mais promissor e mais justo. Legenda por Sônia Ruberti